100 extoro Stertório novo Tu tá namorou comigo, me pai, eu comi famu, fai! Fica comi呢 Eu namoro comigo, me pai, eu comi 啊, fai! Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Céu que tá aqui e já ouvi falar, que nasce tudo nunca vai se endereitar Céu que tá aqui e já ouvi falar, que nasce tudo nunca vai se endereitar Céu que tá aqui e já ouvi falar, que nasce tudo nunca vai se endereitar Céu que tá aqui e já ouvi falar, que nasce tudo nunca vai se endereitar Vai dólar pros filhos, fiz malcriado e passando a educação Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, me trago o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e me trago o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Céu que tá aqui e já ouvi falar, que nasce tudo nunca vai se endereitar